da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da Secretaria do Estado de Saúde prestado, prestando informações relativas ao requerimento nº 12.632 de 2022 e 18.50 de 2023, do dia 25 de 8 de 2023. Ofício da Secretaria Municipal da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento nº 18.49 de 2023, 24 de 8 de 2023. Matéria recebida e designação do relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, em primeiro turno, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 388, de 2025, deputado doutor Wilson Batista, 3108, de 2021, deputado Alain Santiago, 3440, de 2022, deputado doutor Paulo, passa-se, suspende-se a reunião. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as tratativas dadas às atopias e os atópicos, e as políticas públicas que podem ser instituídas com o fito de garantir o acesso efetivo à saúde e a qualidade de vida aos pacientes que sofrem com essa doença. Convidados da reunião. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Ana Cândida Bracarense, médica dermatologista. Antônio Alves da Silva, diretor-presidente da Casa de Tôni. Mário Celso Lamas Cavaca, presidente da Atopicos Brasil. Gediel Cordeiro Júnior, chefe de serviços de asma grave do Hospital Júlia Kubitschek. Mariana Augusta dos Santos, paciente. Registramos a presença de Július Cobretti, administrador de empresas. Considerações iniciais. Passo a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a essa reunião para tecer suas considerações iniciais. Muito obrigado, deputado Agude Falcão. Obrigado por estar presidindo essa sessão importante. Deputado Gasmar também. Vou cumprimentar também todas as autoridades, as lideranças que estão aqui nesta mesa e os participantes, de uma forma geral, TV Assembleia também. Deputado Agude, a verdade é que aqui essa casa é tão dinâmica e é tão, assim, é tanta coisa ao mesmo tempo que você acaba, às vezes, foca muito naquilo que é a sua bandeira do dia a dia, como é o caso, agro, principalmente saúde também, educação, e, de repente, quando se fala em saúde, ela é muito mais ampla ainda, então, ela é muito mais diversificada. e, muitas vezes, você está com o problema na sua porta e não está vendo. A gente tem uma assessoria, graças a Deus, modéstia a par das melhores aqui da Assembleia, o Elbich trabalha com a gente, o Ezra também, a Júnia, e me falando dessas dificuldades, o Tony me falando do tamanho do problema que são essas doenças. E a gente fica imaginando, um dia que você tem uma pequena coceirinha, o tanto que incomoda, o dia que você tem, às vezes, uma pele que começa a te incomodar, o quanto que isso te incomoda. Imagina uma pessoa que tem isso de forma permanente. Imagina que isso é coisa muito pequenininha diante dos grandes problemas. Você percebe, às vezes, a pessoa com a psoríase, o tanto que aquilo incomoda, até da gente ver aquilo, sem contar que a psoríase bobeada é as menores diante de tantas outras doenças. Ou seja, e muitas vezes a gente percebe, o Tony, o Tony que me abertou muito sobre isso, da Salmex, é que são diversas e com problemas muito mais graves. E o problema é que também não tem ainda uma política direcionada de apoio mesmo, e medicamentos muito caros. Então, o sofrimento dessas pessoas é muito grande. E eu me lembro, quando eu fui prefeito a primeira vez, a primeira não foi três vezes, e a pessoa, nos três mandatos, ela ia muito na prefeitura, porque no posto de saúde não tinha uma pomada, ela tinha uma séria... Era uma vergia do corpo inteiro. E ela ficava com a pele toda deformada. E até para comprar o medicamento, quando no meu caso, eu nunca neguei de comprar, até para comprar o medicamento era muito difícil. Agora, você imagina, e aqueles lugares que as pessoas não têm, e o poder público não tem essa sensibilidade? A pessoa fica totalmente ali no sofrimento. De vez em quando, a gente vê alguns vídeos, de crianças sofrendo muito com isso. Ou seja, é uma doença que realmente nos assusta, preocupa, e acho que o poder público precisa estar mais ativo, mais atuante nesse sentido. E nós agradecemos a todos que adotou essa bandeira, que empunhou essa bandeira, e estamos aqui na Assembleia para fazer a nossa parte e tentar melhorar o sofrimento dessas pessoas, amenizá-los. Muito obrigado. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que dispõem de até... Tempo livre, não é? Vou passar, neste momento, a palavra para o nosso deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu fui secretário do Municipal de Saúde de Oliveira por cinco anos. Eu vivenciei momentos bons e momentos ruins à frente da Secretaria de Saúde. Eu me considero também uma pessoa atópica, porque eu tenho uma rinite alérgica sem precedentes. Até tenho problemas até para dormir. Alergia a tudo. Isso é algo bem complicado, atrapalha até mesmo a concentração dos nossos trabalhos. Já fiz vários tratamentos que, infelizmente, não surtiram efeitos. Cheguei a fazer até algumas cirurgias. E cheguei até a perder um pouco a esperança de poder conseguir resolver esses problemas. Eu falo que a gente presenciou muitos pacientes nesse sentido na cidade de Oliveira, onde a gente tentou dar todo o apoio, principalmente nas questões de consultas com o otorrino. Algumas pessoas pediram algumas medicações específicas para fazer esse tratamento. Tem alguns tratamentos antialérgicos para fazer os testes. A gente sabe que é um valor bem alto. Mas é algo que realmente ainda a gente não tem tanto resultado prático para poder mudar a vida dessas pessoas. ouvir os especialistas na área vai facilitar com que a gente possa fazer políticas públicas direcionadas. Quando a gente fala de deputado, eu falo que deputado tem uma similaridade a juiz. O juiz de direito, às vezes, é generalista. Então, trazer essas informações técnicas para cá facilita a criação de políticas públicas, de fiscalização e até mesmo de apoio aos próprios secretários municipais de saúde, porque são eles que fazem a política na ponta. Às vezes, a gente fala que, eu costumo dizer que o Estado é virtual. E o deputado ainda está um pouco mais distante ainda da população. Então, o vereador, o secretário municipal de saúde, prefeito, é onde tem o prisma de poder fazer essas políticas públicas da melhor forma. Então, nós podemos criar legislações e programas para tentar direcionar esses aspectos de políticas públicas. Principalmente na área da saúde. Onde a gente vê, hoje nós temos uma possibilidade que o Fábio Baquerete, secretário de Estado de Saúde, está tendo, e de forma única, porque nunca existiu tanto dinheiro público na secretária de Estado de Saúde para fazer a promoção da saúde pública. Então, essa construção que está sendo feita agora, nesse mandato, ela vai ser vista nos próximos anos. Então, a responsabilidade. Eu falo que a responsabilidade de fazer uma gestão de uma secretaria, quando não tem dinheiro, é uma. Quando tem dinheiro, é outra. E eu falo que elas são bem similares, porque uma pode destruir, e a outra é o futuro. Então, ouvir aqui, a gente poder fazer os encaminhamentos à Secretaria de Estado de Saúde, vai ser importante. Parabenizo o deputado Arantes por ter solicitado essa audiência, e, principalmente, por ter um auditório adequado para receber vocês, que eu acho que isso é de suma importância, um lugar que vocês possam ficar sentados da melhor forma possível. Infelizmente, não foi isso que aconteceu na minha audiência pública da FUNED. Então, são exemplos básicos desses, que, infelizmente, às vezes até deixam a gente um pouco triste. Porque, quando a gente quer falar sobre política pública, ela não tem questão partidária, ela tem questão de construção. Quando uma pessoa entra dentro de um hospital, não tem diferenças se é rico, pobre, preto ou branco. Todo mundo ali é tratado da mesma forma. É o que nós fazemos em Oliveira. Toda a estrutura que se tem lá é para o particular, plano de saúde e SUS. Nós estamos adequando toda a estrutura para que ela seja de forma linear. Quando você entrar no pronto atendimento municipal e entrar no convênio, você vai ver o mesmo piso, a mesma maca, tudo igual. Essa é a ideia do fortalecimento da saúde. Então, trazer os técnicos aqui para dentro da Assembleia é, realmente, o ideal da Comissão de Saúde. É fazer o debate, ouvir, construir. O exemplo da FUNED. A gente fez uma audiência pública onde a gente vê algumas críticas de falta de recursos, de falta de estrutura, para fazer o melhoramento do trabalho. Só que a gente viu no portal da transparência que a FUNED, nos últimos cinco anos, teve um lucro líquido de quase cinco bilhões de reais. E a gente tem que lembrar que a FUNED foi criada, não foi para dar lucro, não. Ela foi para produzir medicamentos onde as empresas do ramo não têm interesse, porque são deficitárias os itens. Então, realmente, a gente precisa ouvir e estou aqui à disposição para poder contribuir um pouco nessa audiência. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu sou a deputada Lute Falcão. Esse é o meu primeiro mandato. Eu venho da região Alto Paranaíbe, Noroeste. Lá eu desempenho um grande trabalho. Nossa região é reconhecida como a região que avançou muito nesses dois últimos anos na área da saúde, principalmente na questão oncológica, na questão cardíaca, uma vez que a nossa macro-Noroeste de saúde não abraçava essas vertentes e a nossa população é uma população que carece muito da questão da saúde. E a gente vê que há anos nós não tínhamos um olhar atento do Estado para essas questões. Queria agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes por ter me convidado para presidir essa Comissão de Saúde, que é de suma importância. É um tema que deve ser debatido e levado a toda a nossa sociedade. Ao deputado Lucas Lasmar, também meu parceiro da Comissão de Saúde, tenho certeza que nós debateremos ainda muitas ações que estarão repercutindo no Estado de Minas Gerais para melhorar a vida dos nossos mineiros e mineiras em referência à nossa saúde. E, Mariana, quando eu te vi subindo aqui, eu tinha feito uma pesquisa para estar presidindo aqui e você, como uma adolescente, queria começar a minha fala explanando sobre isso. Entre os adolescentes, mais da metade dos portadores de dermatite atópica citam a presença de quadros de depressão durante as crises. 50% evitam aparecer em público e 36% alegam que ficam com alta confiança abalada. Então, quando o nosso deputado Antônio Carlos Arantes, ele cita aqui uma coceirinha que, quando nós temos, de vez em quando, já nos incomoda, quem sofre com isso recorrentemente, e muitas vezes não é conhecido por nós que não temos essa doença, essa doença acaba sendo acaluflada e muitas vezes a gente não consegue fazer com que as políticas públicas sejam efetivas e, de fato, sejam dados o valor devido pelo governo do Estado. Nós sabemos que em março agora, somente em março, a Anvisa fez a publicação do protocolo da doença juntamente com a Associação Pediátrica de Dermatologia, juntamente com os dermatologistas, que deu um pontapé inicial para nós estarmos aqui discutindo esse tema de grande importância. Dentre essas pesquisas que eu fiz, eu coloquei três pontos fundamentais que a gente espera com essa audiência pública. A primeira é a ação política para que o processo de aprovação e publicação da versão final do protocolo clínico e diretriz terapêutica para dermatite atópica seja agilizado o quanto antes. É isso que vocês estão aqui nos procurando e é isso que nós vamos tentar fazer para agilizar. Afinal, é uma ferramenta essencial para ações de prevenção e tratamento dessa dermatite atópica. A segunda é cobrar das autoridades da ANS a fiscalização dos planos de saúde para saber se eles estão cumprindo a determinação de fornecer o medicamento adequado para os pacientes de dermatite atópica que têm alguma restrição no uso da ciclosporina. E a terceira é a criação de uma intensa campanha de conscientização a respeito da dermatite atópica para combater o preconceito e a discriminação e escolher e acolher todos os portadores de doenças. Eu tenho certeza que essa audiência pública ela vai ser o início de uma grande ação para melhorar a vida de todos vocês que são portadores dessa doença. Nós estamos aqui ao lado de pessoas extremamente competentes a todos que eu citei aqui. Queria ressaltar aqui a presença também dos componentes dos atópicos do Brasil. Muito importante vocês estarem aqui e vamos discutir juntos porque, como eu gosto de falar, nenhum projeto grande, nenhuma melhoria de vida que impacta na vida de muitas pessoas é feita com uma mão só, mas várias mãos unidas. E a Assembleia Legislativa está dando o primeiro passo para acolher a mão de vocês, para apertar a mão de vocês. Vocês não estão sozinhos. Agora vocês têm esse time aqui que está junto com vocês. Muito obrigada. Eu queria passar a palavra aqui ao Antônio Alves da Silva, diretor-presidente da Casa de Tony. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria que... saudar a nossa mesa aqui. A Mariana, que é a nossa paciente que veio aqui, que a causa de tudo isso aqui é justamente pessoas como a Mariana, que nós viemos aqui para ajudar a resolver o problema, não só dela, mas de todas as pessoas do Brasil. Ao doutor Gedel, que é pneumologista, doutora Ana Cândida, Ana Cândida, a doutora Maria Júlia e a deputada estadual Lu Falcão, por incrível que pareça, da minha região também. Nós somos quase conterrâneos. O deputado Lucas Lasmar e meu amigo, o deputado Antônio Carlos Arantes, que é ele que solicitou para nós essa audiência. E o Mário Cavacas, que é também da nossa... que nos ajuda para que participamos juntos. Primeiro, eu quero que agradecesse. E outra coisa, lembrando também das pessoas que estão aqui no auditório, o André, que é da Top do Brasil, o Paulinho, que é um empresário que nos ajuda na Casa de Tony também, e o doutor Rodrigo, também da Casa de Tony, e outro parceiro nosso também, o Július. Eu vou iniciar aqui, gente. Hoje eu vou deixar para o Mário falar sobre a Top do Brasil. Eu quero falar um pouco aqui do trabalho que nós realizamos hoje na Casa de Tony. A Casa de Tony é uma casa de apoio que eu tenho, e nós temos na Cidade Nova, e outra na cidade, lá no bairro Caixaras. Essa Casa de Tony, ela surgiu quando o meu filho, o Tony, que ele tinha 31 anos, ele foi acometido de um câncer no cérebro, que seria a gliobastoma multiforme. E com esse câncer, ele, eu levando para que ele fosse fazer a radioterapia, a quimioterapia, ali no Hospital das Clínicas, ali na região, na região da Santa Casa, um dia, nós passamos lá perto, e ele viu aquele tanto de ambulância ali perto da Santa Casa, aquelas ambulâncias lá, que vinham lá de Patos de Minas, que vinham de todas as regiões, lotadas de gente ali. No dia, nós contamos lá 120 ambulâncias paradas na Praça Hospitalar. Aí o Tony, ele pegou e falou, o pai, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Por quê? A pessoa terminava uma radioterapia, uma quimioterapia, ele não tinha lugar para ficar, ele ficava dentro dos ônibus, ou mesmo dentro daquelas vans, quer dizer, ele não tinha um local para sentir aquelas dores que ele sentia, já estava com câncer, com doenças graves, ele tinha que ficar parado ali, esperando, chegava, saía da cidade dele, igual, por exemplo, da minha cidade, que é Matutina, ele saía de lá uma hora da manhã e chegava aqui em Belo Horizonte, seis horas para fazer rádio ou quimioterapia, e naquele momento ele não tinha o local para ficar. Ele ficava lá, naquele local lá, com enjoo, com uma série de problemas, e não tinha dignidade, igual não tem hoje ainda. se vocês passarem por lá e verem como tem ambulância lá hoje, que os motoristas vêm, não tem lugar para ficar, então o motorista fica no ônibus, dorme no ônibus, e as pessoas chegam ali, pegam o Uber e vão para outras regiões para fazer tratamento. Então, a casa de Tony, o meu filho deu a ideia para fazer isso, para tirar aquelas pessoas ali do sofrimento. Aí nós montamos esta casa na Cidade Nova e a outra no Caissara. Em 2013, o meu filho faleceu, aí eu continuei com o trabalho dele. Nós já reunimos, já recebemos na casa de Tony, atendemos, que nós temos todo tipo de atendimento, a orientação das pessoas que vêm no interior. Nós atendemos lá 29 mil pessoas e tem a casa de apoio também. Nós temos numa, 21 pessoas numa das casas e na outra 62 pessoas. Estamos com quatro transplantados. Por que eu estou falando isso? Para falar a parceria que nós temos hoje com a Tópico Brasil, com o Júlio, com essa turma toda, então as pessoas que vêm no interior, ou mesmo daqui, que precisam de um local para ficar, pessoas da Tópico Brasil, nós já atendemos lá na média de 200 pessoas, que nós atendemos, às vezes, até por mês, depende da época. Depois da pandemia, foi pior ainda, que parece que a doença aumentou. E fora a discriminação, igual a deputada disse ali, que as pessoas têm. Eu tenho uma menina lá que está comigo lá, ela é nutricionista, ela faz o tratamento, ela estava com esse caso, então ela perdeu o emprego por causa da pele dela, dela estar com esse problema, então ela perdeu o emprego, quer dizer, nutricionista, e com esse problema é sério. Mas a Casa de Tônia, ela está à disposição, e nós vivemos lá de doação, nós não temos ainda apoio de nenhum governo. Tem as pessoas que nos ajudam lá, igual o deputado Antônio Carlos Arantes, que nos ajuda muito, é um parceiro que nós temos lá hoje, que nos ajuda muito na Casa de Tônia, ele conhece o nosso projeto lá. E, ao mesmo tempo, tem vários outros deputados aqui que já propuseram para nos ajudar. A Casa de Tônia, nós estamos abertos para atender todos os pacientes da Atópico Brasil. Por isso, eu conto com o apoio da Assembleia Legislativa para ajudar a Atópico Brasil e ajudar a Casa de Tônia para receber esses pacientes. E não adianta só o tratamento, ele tem que ter um local para ficar, ele tem que ter um local para tomar um banho, para alimentar, com dignidade. Lá nós temos oficinas, nós temos psicólogos, nós temos orientação também, médicos também, que nos ajudam lá também. Eu tenho pouca coisa a falar, é só pedir a vocês, ajuda a Atópico Brasil, ajude a Casa de Tônia, seja um elo que une esta corrente para que possamos ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. não só de doenças atópicas, mas também de câncer, de problemas de coração, igual nós temos muito lá. Então, por favor, ajude para que possamos resolver esses problemas das doenças que a pessoa vem do interior para tratar em Belo Horizonte e não tem local. Outra coisa também, quando é câncer, está acontecendo uma coisa que eu acho que não deveria estar acontecendo. As pessoas, por exemplo, lá tem o tratamento, a pessoa que vem do Alto Paranaíba, ao invés deles virem para Belo Horizonte para fazer o tratamento, porque o tratamento de câncer em Belo Horizonte, se não for melhor, é pelo menos igual o de Barretos ou daquelas regiões. Porque quem vai para Barretos, a pessoa mais humilde, que os outros vão para São Paulo, para o Sírio-Libanês, para fazer tratamento lá. E quem vai para Barretos é a pessoa humilde, que às vezes não tem o medicamento de ponta, igual tem aqui em Belo Horizonte. Então, seria muito importante a Assembleia de Minas entrar nisso aí e trazer o paciente de Barretos que vai para Barretos, para Belo Horizonte, ou mesmo agora que está começando em patrocínio, que vai ter o hospital de Barretos em patrocínio. Porque a falta de dignidade que ele sai de uma cidade pequena para ir para Barretos, chega lá, não tem uma casa de apoio, quando tem, mesmo fica com a chave. Então, isso é muito importante. Eles viram tratar em Belo Horizonte. Meu filho tratou em Belo Horizonte. Ele tratou que não existe tratamento melhor para câncer do que Belo Horizonte. Então, era isso que eu queria colocar para vocês e colocando essa lembrança aí, já pedindo ao deputado Arantes, justamente para nos ajudar. Obrigado a todos. Vamos continuar nessa luta. E dia 17, nós temos aqui na Assembleia também uma marcha atópica, que vai falar justamente sobre as doenças atópicas. Então, eu já convido todo mundo aqui para participar conosco aqui. Bom dia. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Uma palavra, o deputado Lucas Lasmar. Sr. Antônio, muito bonitas suas falas. Eu falo que o exemplo, ele vem, são das histórias. Por isso que é importante a gente sempre fazer o bem independente de onde a gente estiver, porque a história não apaga. Mesmo que algumas pessoas tentam distorcê-la, mas a história real, ela sempre fica viva. Eu tenho certeza que essa história do seu filho, ela está viva ali para servir todas as pessoas. Então, parabenizo por o senhor dar essa continuidade, que é a missão de Deus, poder servir as pessoas. Eu vou estar presente nessa caminhada, pode ter certeza. Eu fiquei sabendo que é umas 10 voltas na Praça da Assembleia, então, a turma vai passar apertada. Mas eu vou estar aqui, é um prazer. Eu quero fazer um complemento na sua fala, Sr. Antônio, sobre a questão dos hospitais oncológicos. Quando a gente fala da nossa audiência pública, a gente faz uma discussão de várias especialidades médicas. Por exemplo, em Oliveira. Oliveira está chegando a 160 anos, em média. Nunca se teve dematologista pelo SUS de forma ambulatorial. Então, como você faz a identificação dessas crianças que estão com problemas dentro das escolas, que sofrem esse preconceito, que foi muito bem fundamentado pela presidente Lúcia Falcão? Mas o que me entristece muito é sobre as questões dos hospitais oncológicos? É muito difícil, nós, deputados, termos a coragem de fazer uma crítica a um hospital. E, na verdade, quando a gente faz a análise em cima da produção, do Tabewin, que é onde toda a produção de atendimento são lançadas, os hospitais são obrigados a lançar, e as portarias nacionais, elas definem produção mínima. Tem hospital hoje no estado de Minas Gerais que produz a meta anual 20%, mas isso ninguém pode discutir. Eu fui tentar fazer discussão, quase que eu fui caçado. Brincadeiras à parte. Mas nós temos que fazer essa discussão, por quê? O recurso está indo. Ah, é dificuldade de médico, ah, é dificuldade porque está faltando um insumo, está faltando aquilo. Enquanto isso, a fila, o cara morre, porque na fila do câncer estão pessoas que já estão diagnosticadas com a biópsia. E aí demora 60 dias para a primeira consulta, para pedir a tomografia, a ressonância, para saber em que estágio está o câncer novamente. Então, essa é uma discussão que tem que ser feita aqui. Nós criamos as nossas emendas parlamentares para dar apoio a esses hospitais, e, na maioria das vezes, o que me entristece muito são os serviços terceirizados que tem dentro desses hospitais. Por exemplo, Oliveira. Recebi várias propostas da Hemodiális que nós inauguramos lá agora. Não, o serviço tem que ser do hospital, porque o lucro tem que ser revertido para dentro do hospital. Então, as pessoas, além de ter o pedido do atendimento ambulatorial com o dermatologista, o otorrino para fazer o tratamento dessas doenças, quando é diagnosticado o câncer, é uma luta para chegar dentro do hospital e ainda mais fazer o primário, que é a cirurgia, para tentar fazer o controle da doença. E isso aí é 90 dias. Dependendo do avanço da doença, você já sabe que a pessoa está condenada à morte. Então, eu quero parabenizar, porque não são todos os municípios que têm hospitais de referência, e mesmo que não tenha, ter uma casa de apoio. Isso é crucial, porque é um momento de dor. E a gente não consegue nem mensurar o que passa na cabeça. Por exemplo, o Oliveira tem referência em alta complexidade de neurocirurgia. A gente retira o tumor também de cabeça. E chegou um jovem de 23 anos, e aí a minha mãe prefeita lá, ela recebeu a família lá em casa. Você tinha que ver a situação de falar assim, poxa, 23 anos com tumor na cabeça, passou três dias, infelizmente, o paciente faleceu. Então, é esse trabalho do senhor que nos motiva a poder acreditar que nós vamos estar e iremos para o caminho certo. Obrigado. Vou passar a palavra ao doutor Gediel. Gostaria de anunciar a presença da senhora Maria Júlia Abraão Isa, coordenadora do Núcleo de Otorrino e Rinologia do Hospital Mater Dei. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes pela iniciativa desse encontro, a deputada Lúdia Falcão pela deputada de primeira sessão, o deputado Lucas Lasmar pelas palavras boas, muito interessantes e perfeitas. Gostaria também de cumprimentar e agradecer ao convite para estar aqui com vocês hoje. É um prazer, um privilégio, na verdade, estar aqui, o pessoal da Tópico Brasil, cumprimentar os demais componentes da mesa, o doutor Antônio, a Mariana, essa paciente que está aqui conosco, meus colegas médicos, o Mário Pravaca, aqui presente, da Tópico, Eu digo que é um privilégio porque a gente está discutindo um assunto muito importante que é a asma, é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, a maior parte dessas asmas são asmas alérgicas e, no Brasil, o Brasil não é exceção, ela é uma doença realmente bastante prevalente no Brasil e em Minas Gerais. A gente estima que temos aqui hoje mais de 2 milhões de asmáticos no Brasil. Como médico pneumologista de uma instituição pública que está comprometida com o atendimento de pacientes com doenças respiratórias, eu venho compartilhar com os senhores as nossas experiências e preocupações no atendimento a esses pacientes. A asma não é uma doença só, ela é muito heterogênea, são várias asmas, possui múltiplas faces e pode estar associada a diversas doenças alérgicas, nós vamos ouvir aqui sobre as rinocinusites, os pólipos nasais, as dermatites e, embora a maioria dos casos de asma sejam doenças de doença leve e moderada e para as quais, hoje, nós dispomos de tratamento efetivo, tanto pelo SUS, quanto com o fornecimento de medicamentos pela farmácia de Minas. Porém, cerca de 5% dos pacientes asmáticos são pacientes que apresentam doença bastante grave, incapacitante, que cursa com exacerbações frequentes, visitas a pronto-socorro, admissões hospitalares e é responsável por grande perda de qualidade de vida desses pacientes. Embora a asma grave represente a menor parte dos casos que precisam de atendimento, essa é uma doença que contribui com a maior parte dos custos decorrentes dessas admissões hospitalares, uso de pronto-socorros e esses pacientes ainda assim têm a questão da perda de produtividade própria, eles são bastante limitados. São eles que enfrentam a longa jornada até um centro de referência, como, por exemplo, o Hospital Júlia Kubitschek, onde milito há mais de 30 anos, para terem acesso ao atendimento especializado de que eles necessitam. A asma alérgica, ela não é um desafio apenas médico, é um desafio também social e merece a atenção de todos que estão aqui presentes. É importante lembrar que, em cada tosse, cada dificuldade respiratória, há uma pessoa enfrentando um obstáculo de vida bastante significativo. Temos que encarar essa doença como uma oportunidade de transformar vidas por meio da inovação e da pesquisa. Nós tivemos, nos últimos anos, avanços cruciais, avanços críticos que merecem ser compartilhados. Nós dispomos, hoje, de terapias alvo específicas para esses pacientes com asma grave, além das dermatites e das rinocinusites. E esse tipo de tratamento tem oferecido grande benefício a uma parcela significativa deles. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas nacionais, como mencionados agora há pouco pela deputada Lúcia de Falcão, eles são um grande avanço. Nos permite um acesso pelo menos parcial a essas novas tecnologias, mas eu acredito que nós podemos fazer mais. Podemos ser pioneiros com a criação de protocolos mineiros, de atendimentos aos pacientes de asma grave ao exemplo do que nós fizemos recentemente com a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que disponibilizou e democratizou o acesso a tratamentos modernos e eficazes, atualmente disponíveis já para esses pacientes do sistema público de saúde. Podemos também trabalhar na criação de novos centros de referência para o tratamento de asma grave no Estado de Minas Gerais, de modo a reduzir as distâncias e o sofrimento desses pacientes. Eu peço a licença agora para cumprimentar, em particular, o secretário de Estado da Saúde, doutor Fábio Baqueretti, pela iniciativa de fomentar a construção no Estado de Minas Gerais de uma linha de cuidados respiratórios que se propõe justamente a democratizar esse acesso do paciente ao atendimento especializado no SUS. Estamos aguardando ansiosamente pelos benefícios que esse projeto, que já está em curso, oferecerá aos usuários do SUS. É importante reconhecer os desafios que nós enfrentamos. Tratar asma alérgica exige abordagens multidisciplinares que vão desde a prevenção até a essas terapias inovadoras que eu mencionei. Hoje, no entanto, nós temos essa oportunidade incrível de usar tecnologia avançada, pesquisa de ponta, abordagens interdisciplinares para definir a melhor maneira de enfrentarmos essa condição. Lembrar, pessoal, que por trás das estatísticas há histórias humanas de resiliência e superação com as quais tive o privilégio de conhecer pessoas que enfrentaram com excelência essas adversidades impostas pela asma alérgica. Ao compartilharmos essas histórias, nós podemos inspirar compaixão e uma compreensão mais profunda da jornada do paciente asmático até o atendimento em centros de referência. como coordenador do serviço de pneumologia do hospital Júlia Kubitschek, que é o maior hospital hoje no atendimento a doenças pulmonares do estado de Minas Gerais, juntamente com os demais colegas de trabalho e os profissionais de área de saúde que lá trabalham, estamos dedicados a liderar essa transformação nos cuidados do paciente asmático. A asma alérgica é um desafio complexo que devemos encarar como uma oportunidade de impactar positivamente milhões de vidas. É o momento de reforçar o nosso compromisso com esses pacientes, trabalhando para que as barreiras sejam superadas, oferecendo soluções inovadoras ao tratamento dessa doença e, por fim, melhorando o programa Panorama da Asma Alérgica em todo o estado de Minas Gerais. Eu agradeço muito o tempo de vocês e dedicação e, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui presente com vocês. Sabemos que, juntos, nós podemos ser agentes da mudança. Muito obrigado. Obrigada pelas considerações. Passo agora a palavra para Maria Júlia Abrão, coordenadora do Núcleo de Otorrino e Rhinologia do Hospital Mater Dei. Bom dia. Agradeço o convite por estar aqui, essa oportunidade. Cumprimento a todos da mesa. Eu sou médica, eu estou rinolaringologista, tive a minha formação pela Santa Casa de Belo Horizonte e trabalhei por muitos anos no Hospital das Clínicas, coordenando o serviço de rinologia e, há um ano, já não estou mais lá, mas meus colegas continuam dando seguimento ao nosso serviço e hoje trabalho no Hospital Mater Dei, no Hospital Horizonte e no meu consultório, tratando esses pacientes, então, com rinocinusítes crônicas e pegando um gancho aí no meu colega Gediel, que é pneumologista, que já falou muito bem sobre como é essa jornada dos nossos pacientes em busca dessa melhora da qualidade de vida. Eu queria contar para vocês um pouquinho como que é, o que é a rinocinusítica crônica com pólipos nasais e como que isso impacta na vida dos nossos pacientes. Então, a rinocinusítica crônica é uma doença muito ampla em que uma parcela desses pacientes possui uma formação de pólipos nasais, que são o crescimento de umas estruturas de uma exacerbação ali da mucosa de revestimento do nariz, que causa uma obstrução nasal muito grande, aumenta a produção de secreção, retém essa secreção dentro dos seios, provocando, então, uma série de sintomas como dores de cabeça, uma secreção crônica, piora do sono, da qualidade de vida, exacerbações da asma, então, essa secreção que desce do nariz para o pulmão, ela gera muita exacerbação das doenças respiratórias, então, a gente trata esses pacientes em conjunto, e esses pacientes, então, vêm sofrendo muito com uma doença que é inflamatória, que não tem uma cura propriamente dita, mas que tem um controle, e nós temos aí uma série de formas de tratar esses pacientes. Nós temos os procedimentos cirúrgicos que tratam a obstrução nasal, o problema respiratório, a melhora dessa retenção de secreção, mas ele não trata propriamente a origem da doença, que é um processo inflamatório. Temos alguns medicamentos de uso crônico para tratamento do processo inflamatório. mas existe uma parcela pequena desses pacientes que tem uma doença muito grave, assim como na asma, como o doutor Gediel colocou para a gente. A grande maioria desses pacientes tem asma associada, esses pacientes podem ter uma sinusite crônica que é alérgica ou não alérgica, então, tem duas classificações, mas são doenças inflamatórias, às vezes, muito graves e que comprometem muito a qualidade de vida desses pacientes. Esses pacientes têm uma alteração de olfato muito importante e, depois do COVID, acho que a população no geral pôde dar uma importância maior à questão do olfato por várias pessoas terem passado por uma perda transitória de olfato durante as infecções de COVID. Esses pacientes têm uma perda de olfato crônica, o que interfere muito na qualidade de vida e até na segurança ali em ver um vazamento de gás e comer um alimento de repente que está estragado. A gente percebe muito no consultório que quem não tem alteração de olfato não entende o quanto o olfato é importante e faz parte, é um dos sentidos tão importantes nossos. E nós temos, então, dentro da sociedade brasileira de otorrino, uma diretriz para tratamento desses pacientes, baseada em diretrizes internacionais, ela vai ser revisada nesse próximo ano, agora, início do próximo ano, ela já vai ter a primeira revisão, ela foi criada há dois anos atrás, com a inclusão de tratamentos mais avançados que temos hoje com a utilização de medicamentos imunobiológicos que tratam propriamente a inflamação específica de cada um desses pacientes. nós temos critérios para tratar, para escolher a forma de tratamento, de acordo também com o questionário de qualidade de vida que é aplicado nesses pacientes, que é validado mundialmente, que a gente utiliza para perceber o quanto a rinocinusite crônica interfere na qualidade de vida desses pacientes. Então, tratando juntamente com a asma, basicamente, dentre as doenças que nós vamos falar, nós temos a dermatite, outras doenças mas, no caso ali da rinocinusite crônica, ela está muito associada com a asma. Então, nós temos evoluído muito desde a minha formação há 17 anos atrás, até hoje, nós evoluímos muito entendendo essa doença de uma forma melhor, conseguindo fazer um diagnóstico mais específico e tendo tratamentos mais específicos. mas, mesmo assim, nós ainda estamos engatinhando se nós compararmos com outras doenças e com outras especialidades. Então, a otorrino é uma especialidade que ainda tem uma dificuldade grande nesse tratamento porque é colocado de uma forma para o leigo de uma forma geral como se a sinusite fosse algo que fosse fácil de se conviver. Ah, eu tenho uma sinusite de vez em quando, eu tenho uma gripe que se transforma em uma sinusite, mas existem quadros que são muito graves e que afetam muito a qualidade de vida a ponto, às vezes, de nós não conseguirmos operar o paciente por ele não ter condições clínicas mesmo, pneumológicas, de ser submetido a uma anestesia para passar por esse procedimento cirúrgico. Então, a gente enxerga uma luz no fim do túnel que veio com o advento de novas medicações para o tratamento dessa doença. e nós estamos caminhando, então, eu agradeço mais uma vez, queria só contar para vocês um pouquinho de como que é a história desses nossos pacientes e mostrar que nós temos possibilidades de tratamentos mais efetivos e que nós estamos caminhando. Então, fico feliz de participar aqui com os colegas e com vocês que são as pessoas que podem realmente nos trazer uma forma mais efetiva de colocar esses pacientes em contato com os tratamentos que são realmente necessários. Muito obrigada. Doutora, você falou para mim, só pode. a gente tem uma possibilidade dentro das secretárias municipais de saúde que são os apoios de medicamentos de alto custo, que a gente envia toda a documentação para o governo federal. Você sabe, eu sei que é muito específico, mas, por exemplo, qual seria o norte ideal para que a gente possa dar apoio dentro dos municípios, por exemplo, a gente fazer um encaminhamento para o Fábio Baqueretti para que a gente consiga fazer uma política de recursos, por exemplo, a gente tem a política da vigilância epidemiológica, sanitária, talvez para a gente fazer algo específico para o público de asma, por exemplo. No diagnóstico dos problemas respiratórios, que são mais leves, até o último nível da asma. Quais seriam os profissionais ideais para a gente ter no centro de especialidades dentro dos municípios? Por exemplo, a gente vê o otorrino, o dermatologista, e, por exemplo, uma outra pergunta, quais seriam os medicamentos ideais para a gente colocar na renume tanto do município quanto do estado para tentar abarcar algum tipo de apoio, porque a política é feita de forma tripartite. O município entra com uma contrapartida, o estado e a União. E acaba que a gente vê um peso grande do governo federal fazendo financiamento, a gente vê agora um grande volume financeiro que o estado está repassando para os municípios, isso é notório, é indiscutível, para que a gente talvez possa encaminhar aqui, na própria audiência, para corroborar, a gente fazer um encaminhamento para o Fábio, se o Arantes permitia e os deputados assinarem, porque aí talvez a gente solicite, esse medicamento talvez tenha feito uma eficácia muito boa, um custo-benefício melhor, para que a gente possa colocar na política estadual. Sim, eu acho que o otorrino, para avaliar essa questão da rinocinusite, tem que ser o otorrino, não tem outro profissional que consiga avaliar tão bem quanto nós, o exame clínico é muito específico, então, um clínico geral não conseguiria fazer esse exame de forma tão específica. O pneumologista vai entrar tratando a asma e o otorrino entraria fazendo essa avaliação toda da parte nasocinusal. Como que funciona, hoje a nossa diretriz de uso dos medicamentos imunobiológicos que são os medicamentos de alto custo realmente que entram nesse tratamento, essa diretriz, então, ela tem uma prerrogativa de que esse paciente tem que ter passado por um procedimento cirúrgico efetivo antes, porque grande parte dos pacientes melhoram, a gente consegue fazer um outro tipo de tratamento que é muito menos oneroso, que é o uso do corticoide nasal para esses pacientes, mas a gente precisa operar esse paciente antes para modificar a anatomia do nariz, para conseguir fazer com que essa medicação atinja, através de uma lavagem com soro fisiológico, com esse medicamento diluído, que é o corticoide, com que ela atinja toda a cavidade dos seios paranasais. É um medicamento muito mais barato, apesar de que os nossos pacientes de baixa renda do SUS, muitos não têm acesso também a esse medicamento, e a gente consegue tratar uma grande parcela, é um medicamento com custo muito inferior, não tem nem comparação, é budesonida. Ele é utilizado também, mas não é a budesonida de spray nasal que tem na farmácia popular, que tem nos postos de saúde, não é o spray, porque a concentração daquela budesonida é muito baixa para esse tratamento. Precisa ser uma budesonida, a mesma que é usada para a asma, a gente abre o flaconete, dilui, a gente usa uma dosagem de 1 a 2 miligramas por dia. Os sprays nasais, eles têm até 100 microgramas em cada dosagem, então é muito pouco. O custo deve dar uns 200 reais por mês, mais ou menos para um tratamento inicial da budesonida. Eu não sei de falar, os imunobiológicos têm um custo de 8 mil a 12 mil por mês, eu acredito, eu não sei exatamente os valores, mas... Então tem uma correlação, por exemplo, a questão de desvio de septo, quando a pessoa tem um desvio de septo grande, a parte alérgica pode vir... Então assim, os desvios de septo, a parte alérgica é uma coisa que a gente consegue tratar cirurgicamente e fazer um controle até com o spray nasal, que é uma medicação muito mais barata e muito mais fácil os pacientes conseguem no posto de saúde. Mas os pacientes que têm uma doença inflamatória mais avançada, que são essas sinusites crônicas, a gente faz um outro tipo de cirurgia associada com a cirurgia do desvio de septo, que é uma abertura dos seios para que a gente consiga jogar uma quantidade maior, um volume maior de soro. A gente lava com aproximadamente meio litro de soro por dia, de meio a um litro por dia com essa medicação diluída, com essa budesonida diluída, porque precisa atingir toda a cavidade ali do... que foi criada cirurgicamente para que essa medicação tenha contato com a mucosa toda de revestimento para que consiga controlar o processo inflamatório, porque é possível controlar com o corticoide oral, por exemplo, que seria... que é usado em muitas doenças como as artrites, as doenças reumatológicas, mas esses medicamentos têm muitos efeitos colaterais. E a gente consegue fazer o uso tópico com muito menos efeito colateral ou quase sem efeito colateral, e a gente consegue ter um controle de grande parte dessas doenças. Dentro dos hospitais, aí você faz o tratamento só dentro do hospital? A cirurgia, sim, mas aí o paciente vai fazer o tratamento à lavagem em casa, todo dia em casa, é um tratamento de um medicamento de uso contínuo em casa. Essa cirurgia, ela tem pelo SUS também? Tem. Tem? Tem. A cirurgia não tem sido tanto o nosso problema, o nosso problema é o tratamento posterior, porque nós estamos tratando com a cirurgia uma doença que é inflamatória, que você não consegue tirar a inflamação. Como a cirurgia, é diferente de você retirar um tumor, de você retirar uma lesão, de você mudar a anatomia, por exemplo, tratando, fazendo uma cirurgia de desvio de sépto. Você vai mudar a anatomia do sépto, do nariz, que era torto, vai deixar ele reto, vai melhorar o fluxo de ar, e aí está resolvido o problema anatômico. Mas a sinusite é uma doença inflamatória. Então, a cirurgia, ela é um passo do tratamento, mas ela não traz o controle da inflamação. Ela é importante, ela é o primeiro passo, mas ela não é o que vai, a gente não vai atacar o processo inflamatório especificamente. Só para entender, porque eu fiz dois de sépto já, eu tenho esse narigão e ainda não senti, era bravo, não é? Obrigado. Eu vou pedir uma licença a todos, e deputados, vamos seguir a ordem dos convidados e deixar os questionamentos mais para o final, para a gente dar sequência na nossa audiência pública, para ela ser eficiente e resolutiva. Seguindo a nossa ordem de sequência, por gentileza, Mariana Augusta, Ana Cândida, perdão, Ana Cândida Bracarense, nossa médica dermatologista. Por favor. Obrigada. Primeiramente, bom dia, agradeço a todos o convite, e sinto que é uma responsabilidade muito grande falar de um assunto que é a dermatite atópica. Eu trouxe alguns slides que eu gostaria que fossem colocados na tela, por gentileza, para que eu começasse a apresentação. Em primeiro momento, dizer que tudo começa com a dermatite atópica. A dermatite atópica, ela começa com a criança em torno dos três meses de vida. Pode começar até mais precocemente e pode se estender durante toda a vida da pessoa. Então, e esta pessoa que começa com a dermatite atópica, ela avança para outras atopias, na grande maioria das vezes, que são as rinocinusites, como foi trazido aqui, e também a asma. Então, é um complexo, um complexo de atopias, um complexo de problemas. A pele é algo que entendo bem que a dificuldade da asma por ser grave pode levar, inclusive, à morte, a qualidade de vida também da rinocinusite, a questão do cheiro, e isso realmente é impactante na vida da pessoa, mas nada também é mais impactante do que você ver uma criança dessa forma, um adulto dessa forma, algo que fica expresso na pele da pessoa, onde o convívio social dessa pessoa é completamente prejudicado. crianças que, às vezes, têm que tomar medicamentos para diminuir esse prurido que chamamos, que é a coceira, e que prejudica muito a questão do sono, que prejudica muito a questão do desenvolvimento escolar, porque, muitas vezes, temos que usar medicamentos que cedam para poder diminuir o prurido, essa coceira, Então, isso é extremamente impactante. Nós, dermatologistas, e aí vou trazer essa questão do dermatologista hoje, porque a gente vê que há ainda muitos dermatologistas que não tratam doenças, hoje a gente vê que muitos dermatologistas estão buscando mais essa parte estética, não que seja ruim, gosto e trato também a parte estética, mas eu vejo que há que resgatar a parte de patologias, de doenças na área da dermatologia. Temos várias doenças graves, estigmatizantes, como a dermatite atópica, como a psorias, como o vitiligo, como a alopecia areata, enfim, hidradenite supurativa, várias doenças que impactam sobremaner a vida dessas pessoas em diversas situações. Então, eu estou aqui também para trazer esse resgate ao atendimento dessas pessoas. Então, esse é o quadro. Imagine você um pai ou uma mãe com uma criança dessa forma que se coça, que, vamos dizer, no popular, mina água o tempo todo, que realmente exuda do ponto de vista clínico, é extremamente agressivo para uma família conviver com esse tipo de doença no dia a dia. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. A gente tem hoje várias medicações. A gente tem a ciclosporina, como foi dito aqui, que é um imunossupressor. A gente tem o dupilumabe, que também é um medicamento imunobiológico, que é uma terapia considerada uma terapia de ponta, como também temos o upadacitinib, abrocitinib, enfim, outras drogas relacionadas ao tratamento da dermatite atópica grave. A dermatite atópica, ela tem um espectro que ela vai de leve a grave. E a gente não faz apologia ao uso de medicações, às vezes, realmente caras, onerosas, a quadros leves. existe realmente um escalonamento de um tratamento. Então, tudo depende muito da avaliação individual de cada caso. Neste caso, eu trouxe esse exemplo, que é realmente um dos medicamentos onde a paciente utilizou o medicamento e você vê a resposta que ela tem de algo que realmente é estigmatizante. como eu disse, essa não é a única medicação, existem várias medicações, tanto injetáveis quanto orais. A gente começa sempre tentando, no caso da dermatite atópica, dentro de um pilar do tratamento que é a hidratação. Então, você imagina quem já foi numa drogaria que temos aqui em Belo Horizonte buscar na área de dermocosméticos bons hidratantes. A gente sabe que não se consegue comprar um bom hidratante por menos de 60 reais o pote. E quem tem dermatite atópica tem que usar um pote de hidratante desse, deve durar no máximo uns 15, 20 dias. Então, eu brinco com os meus pacientes de uma forma para amenizar um pouco o ambiente, o clima, eu falo com os pais que se eles têm que trabalhar, eles têm que trabalhar muito para comprar muito hidratante, porque vai usar muito hidratante. é a base do tratamento da dermatite atópica. A orientação com o banho, o banho não deve ser quente, não deve ser demorado, não pode ser com qualquer sabonete, em alguns momentos não se toma banho com sabonete nenhum. Então, você imagina o impacto disso na pele de uma pessoa, o impacto disso na vida de uma adolescente, que hoje a gente vê no Instagram, a gente vê em todos os lugares das redes sociais as rotinas de skin care, as meninas querendo passar várias maquiagens e tudo mais, e fazendo esfoliações, como isso impacta na vida das nossas adolescentes, e das nossas jovens, e das nossas mulheres. E isso não é uma doença exclusiva de mulheres, é uma doença que também acomete homens, e que dá problema também quando vão fazer a barba, quando vão se expor de alguma forma. Então, isso é um exemplo de um tratamento que pode ser necessário no caso da dermatite atópica grave. Então, aqui, existem outras formas de tratamento, como eu disse, então, a gente começa sempre com a hidratação, com a orientação do banho, a orientação do ambiente daquele paciente. A gente pode lançar a mão também do que chamamos fototerapia, que é um tratamento disponível hoje pelo SUS em algumas unidades aqui em Belo Horizonte, que consiste de uma cabine de luz, e isso é orientado pelos colegas que fazem esse tratamento, e a pessoa é exposta gradualmente nessas cabines de luz à fototerapia. E ela também pode lançar a mão de medicações tópicas. a gente tem realmente os corticoides tópicos, tem imunomoduladores tópicos, o corticoide oral, os imunossupressores, e hoje os imunobiológicos e as pequenas moléculas, que são os medicamentos que estão disponíveis no tratamento da dermatite atópica. Mas disponíveis onde? Então, pelo SUS, a gente tem apenas hoje uma medicação que está dentro do PCDT, que a gente chama, que é o Programa de Diretrizes Terapêuticas, que é a ciclosporina, que já foi dita aqui, mas a gente tem outros medicamentos. A ciclosporina é um bom medicamento? É, é um bom medicamento, assim como outros imunossupressores. Só que são medicamentos que a gente entende que são medicamentos que vão retirar o paciente de uma situação mais grave por tempo determinado. Não está passando aqui. Obrigada. Então, se vocês observarem esse artigo que eu coloquei aí, ele propõe ali para as dermatites leve, moderada e grave, a gente propõe ali o tratamento tópico, o tratamento sistêmico e quando a dermatite está muito grave, naquele quadrinho que vocês estão vendo ali, cor de rosa, a gente só consegue o acesso hoje para algumas medicações via plano de saúde. Para o SUS, a gente não consegue nenhuma dessas medicações que está naquele quadrinho rosa ali. Então, a gente não consegue os imunobiológicos, a gente não consegue outros imunossupressores e, às vezes, a gente não consegue as pequenas moléculas, porque realmente são medicações consideradas medicações de alto custo e que retiram pacientes de dermatite atópica grave. Então, eu tenho experiência, eu atendo pacientes tanto no sistema privado quanto no sistema público. Hoje, eu tenho um projeto de atendimento gratuito, mensal, de pacientes que têm doenças dermatológicas graves, não é para tratar uma acne leve, não é para tratar uma mancha do rosto, não é estética, é realmente aqueles pacientes que peregrinam por aí com doenças dermatológicas graves. Então, eu me presto a esse atendimento, às vezes, com outros colegas, para que a gente possa oferecer algum tipo de solução e o que mais dificulta para a gente realmente é o acesso a medicamentos. Então, eu trouxe também para deixar para vocês, volta só um pouquinho, volta só um, sim, eu achei muito interessante esse foi um estudo de um doutorando aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, porque algo que sempre é dito dentro das políticas públicas é sobre a questão de custo. E que realmente, eu trabalhei no SUS durante muito tempo, se você pensa nas doenças que apresentam uma larga escala, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mélicos, a gente precisa abastecer essas pessoas das medicações básicas, dos antipertensivos, dos medicamentos antidiabéticos, de insulina, enfim, de toda uma gama de medicações que são necessárias para esse tratamento. Então, às vezes, é colocado que essas medicações especiais, elas têm um custo muito elevado e que prejudicaria o abastecimento de doenças que seriam consideradas doenças mais comuns na população geral. Eu achei muito interessante, porque eu encontrei esse estudo, esse é um doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais, parece que isso foi, de alguma forma, uma avaliação que ele fez para custo, isso foi para a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, onde ele verificou, e foi publicado agora, esse ano, esse estudo, eu achei muito interessante, do impacto, do custo em relação ao uso desses medicamentos. então, eu achei muito interessante, porque, voltando, se puder voltar no slide anterior, voltando ali, a gente observa que nós temos a possibilidade de um controle, um tratamento proativo, porque naquele quadrinho branco que está ali, logo acima daquele quadro rosa, vocês observam que as hospitalizações e os custos que a gente tem da saúde desses pacientes, quando eles agravam, às vezes, pode superar em muito o valor que a gente teria no controle de um paciente desse que receberia uma medicação especial. Então, eu penso que cabe a nós, eu penso que nós, enquanto técnicos, vocês, enquanto aqui, apoiadores, e os gestores de serviços de saúde, sejam eles em nível municipal, sejam eles em nível estadual ou federal, buscar, por favor, você pode passar o próximo, buscar, então, estudos, buscar, então, técnicos que realmente possam juntar, aliar a questão da saúde com a questão orçamentária. Nós não estamos falando de nada irresponsável, nós estamos falando de algo que é necessário, não só pela questão da qualidade de vida, mas também pelo impacto individual e coletivo que essa doença cria, porque a gente sabe que a marcha atópica, ela começa com a dermatite, a pele é a porta de entrada, os sensibilizantes vão entrando pela pele, porque as pessoas têm uma deficiência de barreira, e aí a marcha atópica continua com a rinite, com a sinusite, com a asma, e assim vai. Então, precisamos melhorar o nosso controle, precisamos melhorar o nosso tratamento pró-ativo, até quando a gente vai continuar esperando que esses pacientes se agravem para que a gente possa oferecer para eles algo a mais dentro do serviço único de saúde ou até mesmo dos serviços privados. Então, fica aí, pode passar o próximo, por favor. Eu gostaria de agradecer, vou deixar essa apresentação com vocês, para que vocês busquem também as referências e possam enviar isso para órgãos e pessoas que vocês sentam que possam nos ajudar, e espero que esse tenha sido o pontapé inicial, para que a gente realmente possa mudar a história dessas pessoas. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Cândida, parabéns pelas suas explanações para estar aqui passando para nós as informações detalhadas. Faço agora a palavra para Mariana Augusta dos Santos, que é paciente. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos deputados aqui presentes, à doutora Ana Cândida, minha médica, e todos os outros profissionais de saúde aqui hoje. A dermatite é tão mais que uma coceirinha, gente. Eu sou paciente de dermatite atópica grave, não dá para ver agora, porque eu estou sob controle, sobre um tratamento de alto custo que eu consegui depois de muito tempo, pelo meu plano de saúde, mas não foi sempre assim. Vou ler aqui o discurso da minha história um pouquinho para vocês. Eu comecei com a dermatite quando eu era criança, com três anos, eu tinha uma dermatite atópica leve, aparecia nas juntas, eu fazia o tratamento tópico, tomava antialérgico e seguia a minha vida. Mas, para a minha surpresa e para a surpresa da minha família, durante a pandemia, a dermatite atópica voltou e se agravou muito de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. e foram surgindo umas bolinhas aqui e outras ali e com o tempo foi piorando, até que um dia eu acordei e eu não me reconhecia mais. E esse foi o início do meu pesadelo. Meu sentimento era de que eu sugava toda a luz dos lugares que eu entrava ao ver o rosto das pessoas que se importavam comigo mudar de expressão assim que elas viam a condição da minha pele. E a crise de... Não dá para esculpá-las, afinal, na fase da minha pior crise de dermatite eu cobria todos os espelhos da minha casa porque eu não aguentava me ver naquela condição. E eu que sempre fui vaidosa e amava me arrumar, não aguentava olhar no espelho sem chorar. E quando você está com uma crise de dermatite você não pode chorar porque o salgado da sua lágrima vai irritar mais o rosto da sua pele, vai arder, seu olho vai inchar e a situação só vai piorar. E eu vivia naquele ciclo sem fim de coçar, machucar, abrir rachaduras, minar água, água secar e ficar repuxando. O início da minha matizatófica grave começou um tempo depois das aulas voltarem após a pandemia. Eu fui às aulas normalmente durante dois meses, mas depois de um tempo enquanto todo mundo via a vida voltar normalmente a minha... a minha... meu real isolamento social só estava começando. No final de março eu tive que sair da minha escola porque eu estava realmente acamada por conta da dermatite. E eu nunca pensei que um problema de pele poderia afetar tanto assim a vida de alguém. Eu não conseguia andar porque minhas pernas estavam completamente vermelhas, inchadas e minando água. A dermatite já tinha evoluído das juntas para todo o meu corpo. Eu andava curvada porque eu não conseguia esticar a pele da minha barriga ou os braços devido ao ressecamento, as feridas abertas e a dor que eu sentia 24 horas. De lá, eu me via obrigada a ficar reclusa vendo a minha vida e minha adolescência serem roubadas de mim pelo meu próprio sistema imune. Eu trocava os dias pelas noites e quando eu acordava eu ficava encarando o poste de creme que ficava na minha cabeceira da cama, tendo coragem para esticar o braço para pegar e poder passar porque eu sabia que o simples ato de esticar o meu braço iria causar uma extrema dor. Eu estava determinada a fazer tudo o que os médicos falavam que poderiam me ajudar para melhorar. Eu tomava o banho gelado gritando de dor porque a água que caía na minha pele aberta parecia ácido. Eu bebia toda a água que eu aguentava mesmo sabendo que levantar para ir no banheiro iria doer muito porque as minhas pernas já não me suportavam. E eu passava os cremes caros que pediam para passar mesmo eles ardendo muito e me fazendo ficar mais vermelha porque quando você está com a pele tão sensibilizada até passar o creme que é a coisa que te ajuda pode causar dor. Meus pais trocavam os lençóis cheios de sangue e pele todos os dias mesmo que fosse difícil me tirar da cama para os trocar. Todos os dias eles aspiravam um punhado de pele morta do meu quarto que me lembravam flocos de neve espalhados pelo chão. Eu não sei se as fotos que eu enviei vão conseguir aparecer aqui na televisão mas eu tenho algumas fotos para demonstrar. Primeiro quando eu estava em busca do tratamento eu corri de médico em médico e tentei todos os tratamentos. A primeira coisa foi eu caí naqueles médicos que prometiam a cura da dermatite que não tem cura porque é uma doença crônica por meio de dietas alimentares restritivas e suplementação exagerada. Além de ter gastado muito dinheiro e ter me intoxicado com hipersuplementação ter perdido muito peso por causa da dieta restritiva eu perdi preciosos meses de tratamento que poderia ter usado para fazer um tratamento baseado em ciência e evidência científica. Após isso eu fui trocando de médico em médico até encontrar a que pegou na minha mão e teve coragem de enfrentar isso junto comigo. Um adendo que no dia 10 de março de 2022 eu recebi a notícia que eu tinha sido selecionada para terminar o meu ensino médico com a bolsa completa em uma das melhores escolas dos Estados Unidos. Então tinha muita coisa em jogo e eu estava lutando contra o tempo para melhorar antes da data de embarcar e realizar o sonho que eu tinha lutado tanto. E nesse meio tempo eu passei por homeopatia metotrexato que é um imunossupressor ciclosporina o outro imunossupressor fototerapia dupilomave repetidos ciclos de prednisone e antibiótico quando em risco de infecção. E todos esses medicamentos demandavam semanas há meses para ver o efeito no sistema para falar se funcionou ou não. Até eu finalmente chegar no Emédio que me ajudou a voltar à vida normal e sonhar com o meu futuro que tinha acabado de ter sido lançado no Brasil. O Invoque me melhorou quatro dias antes de embarcar para estudar fora e com ele eu continuo até hoje. Quando eu tive que tomarmos medicamentos de alto custo no Brasil como o Invoque eu tive que confiar em programas das próprias farmacêuticas para ter acesso ao medicamento que poderiam acabar a qualquer momento. O programa Viva por exemplo que me deu acesso a oito doses do Dupilomave que é o imunobiológico para dermatite e o desconto da farmacêutica que me permitiu comprar a caixa de Invoque e começar o tratamento. Mas que mesmo com desconto da farmacêutica ele tem um valor de no mínimo R$ 1.300 e continua sendo inacessível a longo prazo para a maioria dos pacientes mesmo com desconto porque R$ 1.300 por mês é um valor muito significativo. Isso só adiciona na incerteza que se eu não tivesse me mudado não tivesse conseguido que o plano de saúde cobrisse meu medicamento lá fora e fornecesse a medicação como eu teria conseguido o Invoque e se não tivesse o desconto da farmacêutica. E mesmo com desconto o medicamento ainda representava um custo mensal significativo na minha família. Desenvolver uma doença dermatológica crônica afeta pacientes e famílias muito além da pele financeiramente e emocionalmente. Sem o tratamento adequado pode até ditar onde alguém pode correr atrás das oportunidades da vida mudando completamente a vida de alguém. Complica relações de trabalho para aqueles que tem a sorte de conseguir um trabalho diante de toda a instabilidade que a dermatite gera. Fornecer o tratamento de saúde adequado para portadores da atopia significa dar liberdade e autonomia permitindo-os serem cidadãos ativos e contribuintes. É dar dignidade. Devido ao caráter multifatorial das doenças crônicas também é necessário um tratamento multiprofissional pois uma pessoa que é impedida a levantar da sua cama pela sua própria pele por meses por conta da pele rasgada e da dor uma pessoa que a coceira não permite dormir afetando o ciclo do sono e várias outras facetas da saúde vai sim desenvolver um quadro depressivo não importa o quanto ela amava a vida antes. Quando não há tratamento adequado não há perspectiva da melhor e não há esperança. É preciso fortalecer as diretrizes que amparam os pacientes para fortalecer os próprios pacientes. Eu fico muito grata por hoje estar lutando pela esperança aqui foi a ciência e o acesso à saúde de qualidade que me fizeram viver de novo sonhar de novo e hoje poder usar a minha voz para que outros pacientes também possam ter acesso à transformação e que é ter tratamento e cuidado médico adequado e atualizado. É uma honra estar aqui com outros pacientes legisladores e médicos que se importam com a causa dos atópicos e buscam aprimorar cada vez mais para atenderem melhor os pacientes mas infelizmente essa não é a realidade que a maioria dos pacientes encontram. Para uma condição que afeta de 15 a 25% das crianças e 7% dos adultos no Brasil é um absurdo que seja comum a doença ser erronealmente confundida como sarna infecções fúngicas impinge alergia escabiose e entre outros. E esses foram todos relatos de outros pacientes que deram no grupo de apoio que deram no meu Instagram que falaram que já tiveram a dermatite atópica confundida por essas doenças quando foram ao médico. Além de não ter o PCDT aprovado ainda para a dermatite o que torna a prescrição indiscriminada de corticoide de alta potência ser um comum relato de quem busca ajuda para a dermatite em uma unidade de atendimento. Além desse PCDT que está sendo acaminhado para ser aprovado não ter nenhum medicamento acima da ciclosporina e mesmo se eu tivesse continuado com o tratamento até a ciclosporina não teria atingido o controle porque a ciclosporina não foi suficiente para mim. E isso a prescrição indiscriminada de corticoides só torna condições como TSW e outras reações adversas mais comuns atrasando os pacientes a atingirem o controle. Hoje eu atingi o controle da dermatite atópica e usei meu sofrimento como combustível para ajudar quem está passando pelo que eu passei e chamei da pior fase da minha vida. Porém o que vai realmente trazer a qualidade de vida para esses pacientes são políticas públicas robustas que atendam a necessidade de saúde que as atopias impõem. Como o projeto de lei 2463 que está sobre análise na Câmara dos Deputados desde 2021 e prevê assistência às pessoas com dermatite atópica no sistema único de saúde nas áreas de dermatologia alergia psiquiatria e psicologia no mínimo. mas não há mais tempo a se esperar e é por isso que é tão importante agir hoje para que os pacientes de atopia sejam atendidos o mais rápido possível e podermos devolver a vida, dignidade e esperança aos pacientes. Muito obrigada pelo seu tempo e não sei se as fotos apareciam ali. Muito obrigada. Briana, foi de tirar o fôlego foi de enxugar as lágrimas como nosso deputado Antônio Carlos Arantes fez ouvir nas suas palavras realmente como eu disse aqui no início eu fiz questão de estudar os dados para a gente saber sobre quantas pessoas nós estamos falando que não é reconhecido na sociedade esses doentes atópicos eles estão em casa e precisamos realmente dar voz a eles então mais uma vez eu reitero o nosso apoio dessa comissão juntamente com o deputado Carlos Arantes que eu tenho a honra de mais uma vez elogiar a sua sensibilidade de trazer essa discussão até essa casa já peguei aqui até o contato da Ana Cândida nossa dermatologista e nós temos um acesso muito bom ao presidente da comissão de saúde que é o deputado José Vitor que é da minha região e pode ter certeza que nós estaremos movimentando lá também muito obrigada passo a palavra agora Mário Celso Lamas presidente da Atopicas Brasil por favor bom dia a todos eu quero em primeiro lugar agradecer o deputado Antônio Carlos Arantes que essa audiência está acontecendo com o apoio dele me emocionei com o depoimento da Mariana e com o lacrimejar do seu pai que está aqui presente acompanhando a sessão nós com uma associação temos acompanhado bastante paciente eu vou passar aqui agora as mãos da deputada Ludi que está presidindo a sessão um ofício cuja nossa intenção é que essa seja o primeiro como diz outro o primeiro tópico de vários outros que a gente gostaria de levar gostaria de dar segmento para que a gente possa dar voz a esses pacientes nós temos informações como a doutora colocou ali do estado de Goiás o estado o distrito federal colocou parece que também já um PCDT então assim a nossa intenção através desse ofício é que a gente consiga criar em Minas Gerais um PCDT nós estamos aqui hoje com pôr na mesa com profissionais que nós podemos considerar os melhores em suas áreas que tem os PCDTs das suas sociedades estão colaborando conosco há muito tempo estão dispostos a colaborar com esse nosso projeto então assim é muito importante que essa reunião seja o início mas que a gente faça com que os pacientes tenham acesso a esse tipo de procedimento eu agradeço demais a Mariana por vir aqui expor o seu a sua vida isso é muito importante porque muitas pessoas não conhecem e a gente que está no dia a dia fazendo acolhimento a gente vê o quão sofrido é a vida dessas pessoas então assim eu não quero me delongar eu vou colocar aqui nominalmente as pessoas que estão na mesa o Antônio Alves é o nosso parceiro está nos ajudando a gente não tem ainda condição de acolher esses pacientes e a Casa de Tony tem feito isso por nós então assim a gente acolhe temos uma equipe maravilhosa trabalhando conosco todos os voluntários fazendo um acolhimento ímpar e a gente está tentando e conseguindo dar acesso e apoio para essas pessoas o Toninho é uma das pessoas importantes o doutor Gediel tem um serviço fantástico que vale a pena também vocês parlamentares ter um olhar para o serviço dele porque eu acho que tem uma importância muito grande dentro do hospital Júlia Kubitschek o Alarantes assim só agradecimento porque ele realmente abraçou a nossa causa eu ouvi também as palavras do deputado Lucas tem uma experiência como secretário de saúde ele eu acho que pode ajudar também a deputada Ludi como presidente da sessão e com a sua experiência também gostaria que abraçasse conosco esse projeto para que a coisa evoluísse doutora Ana Cândida muito obrigado também a doutora Ana Cândida colocou isso tem atendido também pacientes para nós então assim é uma coisa que somos muito gratos porque o trabalho que ela faz para nos ajudar é fantástico doutora Maria Júlia também é uma parceiraça então assim todos aqui estão no intuito de beneficiar o paciente final e se a gente colocar e se vocês parlamentares olharem dentro dos custos da Assembleia com judicialização os custos do Estado se a gente fizer um protocolo se a gente organizar com certeza serão beneficiados os pacientes e os o erário público também vai ser beneficiado com isso então assim eu quero agradecer eu tenho tanta gente aqui que está nos apoiando tem muita a nossa equipe é uma equipe fantástica com uma dedicação espetacular e assim eu realmente fiquei emocionado eu sou emotivo eu quero agradecer de coração todos vocês dia 17 de setembro é a nossa marcha tópica eu gostaria que todos vocês aqui pudessem divulgar replicar temos as nossas redes sociais nós precisamos de seguidores para fortalecer o nosso time e precisamos que no dia 17 essa praça da assembleia esteja realmente repleta de pessoas em prol da causa isso vai ser o nosso início para que junto com esses parlamentares que nos acolheram bem fazer a mudança na vida de todas as pessoas muito obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês bom dia graças a Deus muito conhecimento muito trabalho agora pela frente nós parlamentares que estamos aqui para dar voz aos atópicos gostaria de deixar a palavra aberta saber se alguém tem algum questionamento nós estamos aqui para respondê-los não gente estão tímidos bom quando eu inicio uma audiência pública a gente sabe como começa não sabe como termina essa é a verdade mas eu posso dizer que termina muito melhor do que começamos e confesso que foi falas assim bastante impactante sua fala Mariana foi muito assim muito sedativa mostrando o que é o sofrimento de uma pessoa que chega quando você chegou agora a gente fica muito feliz de ver como você está hoje ou seja você não perdeu a esperança a família e a ciência pôde produzir medicamento que foi importante ou seja esta casa é a casa do povo e quem sabe ouvir mais acerta mais então nós estamos aqui para ouvir e para acertar e aí deputada Vude obrigado por estar presidindo nessa sessão que o deputado Armin deu toda a atenção mas infelizmente ele não pôde Lucas Vazmar também que conhece muito a área da saúde e o nosso compromisso de continuar não ficar só em audiência só ficar aqui nos alvafotes da televisão mas ir também para a prática então a minha parte vocês podem contar conosco com a minha equipe de gabinete Toninho está quase semanalmente às vezes até mais de uma vez por semana Toninho nós estamos aí para ser instrumento de transformação para melhorar a vida dessas pessoas pode contar conosco muito obrigado gostaria de agradecer a todos os presentes declaro encerrada essa sessão agradeço antes disso eu gostaria de fazer a entrega das placas vou entregar a placa de honra ao mérito a doutora Ana Cândida Bracarense vou ler aqui o que está escrito reconhecemos nessa data o mérito pelo relevante trabalho prestado aos portadores de atopia bem como se faz aqui declarado a gratidão pelo conjunto da obra honra o mérito a Mariana Augusta Freire dos Santos reconhecendo nessa data o mérito pelo relevante trabalho prestado aos portadores de atopia bem como se faz aqui declarado a gratidão pelo conjunto da obra honra o mérito a doutora Maria Júlia Issa reconhecemos nessa data o mérito pelo relevante trabalho prestado aos prestadores de atopia bem como se faz aqui declarado a gratidão pelo conjunto da obra honra o mérito ao doutor Gediel Cordeiro Júnior reconhecemos nessa data o mérito pelo relevante trabalho prestado aos portadores de atopia bem como se faz aqui declarado a gratidão pelo conjunto da obra a vossa excelência doutor Antônio Carlos Arantes reconhecemos nessa data o mérito pelo relevante trabalho prestado aos portadores de atopia bem como se faz aqui declarada a gratidão pelo conjunto da obra à frente dessa atopia honra o mérito ao doutor Rodrigo Villela reconhece reconhecemos nessa data o mérito pelo relevante trabalho prestado aos parlamentares de atopia bem como se faz aqui declarada a gratidão pelo conjunto da obra eu vou aí e por último não menos importante pelo contrário honra o mérito ao senhor Antônio Alves da casa de Tony reconhecemos nessa data o mérito pelo relevante trabalho prestado aos portadores de atopia bem como se faz aqui declarado a gratidão pelo conjunto eu esqueci o seu nome Mário concedo a palavra ao senhor Mário Celso não eu estou aqui passando só também para agradecer todos os assessores dessa casa que estão aqui a todo o pessoal do cerimonial porque sem vocês o nosso evento não estaria dessa forma ao Albert secretário do doutor Antônio Carlos Arantes foi o que nos ajudou também participou conosco então todos vocês todo o staff todo esse time que está aqui colaborando que nos bastidores proporcionaram a realização desse evento a todos vocês muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra-se os trabalhos muito obrigada muito obrigada obrigado obrigada Obrigado.